Movimento bem plástico Essa aí a Sara que vem pro saque Complicando a vida da Carla Volta de graça Dali a Alejandra A bola china da Clare, volta na bola de cheque Carla, bola no fundo Bola pra fora É ponto do Flamengo Olha a Carla aparecendo bem nesse início de jogo Eu achei que errou a Alejandra Nessa distribuição de jogada Ela tem que ter insistido Conseguiu se recuperar muito bem Decepção da Sabrina Bola vai voltar de graça Vivi Góes passa pro outro lado Maier abre o jogo Carla na largada, chegou a Vivi E a bola vai voltar, incrível Maier de segunda Bola boa Argentina Inventou e inventou bem Pra chegar a 20 pontos O Flamengo reveja Uma sequência incrível de defesas E aí a Maier no improviso A Geórgia que é uma líbero De ofício nessa equipe do Curitiba Vem pro saque Em cima da TN Maier Bola com a Nande Vai voltar Alejandra Bola pipe da Sabrina Fica no bloco Alejandra Bola com a Sara Defendeu a Carla Espetacular Natália Ataque no fundo Bola boa Vem pro saque Alejandra Início de sete O bom saque Carla Vai voltar de graça Mandou pro outro lado Nande Vivi Alejandra Bola com o Valesquinha Bloqueou a Natália Alejandra Inverte Sara Na pancada Carla Bola volta Pro alto a Sara Volta com ela Largou o TN De manchete Bota pro alto a Maier Bia Ataque no fundo Bola boa E o Curitiba Não consegue Colocar a bola No chão E o Flamengo Tá um time De guerreiras 1x0 Na verdade O que o Flamengo Tá fazendo É 12x8 Saque da Bia Toca o Imevoi Sabrina Tentou explorar o bloco E a bola volta Levantou a Thalia Bola boa É ponto No Curitiba 12x9 Não sei se foi uma orientação Do Duda Mas podem reparar Que as jogadoras de Curitiba Começaram a receber De toque Justamente pela insegurança Que estão encontrando O Alexandrinho Ferrante Tá tendo um papo particular Ali com a Carla Antes do saque Certamente dando alguma instrução Veio o saque curtinho Flutuante Atrapalhando A recepção Da Thalia É ponto Do Flamengo E deve ter sido isso Que o Alexandrinho Falou pra Carla Você sabe por que Que ele pediu Passar com a curta Porque os jogadores De Curitiba Estão recebendo De toque Fecha o jogo Contra o São Caetano São Paulo Barueri 3 São Cristóvão Saúde São Caetano 1 Os parciais 25x12 Para o São Paulo 25x23 Para o São Caetano 25x14 Para o São Paulo E 25x17 Para o São Paulo Barueri 3x1 Portanto Para o time Do Zé Roberto Guimarães E agora Mais uma bola Da Natália 18º No Flamengo Também outra bola Difícil Olha só Bola muito fora Da rede E a jogadora Atacou Lembrando que o primeiro Sete Foi 25x18 E o Flamengo Agora tem 21x13 Bola com a Sara No bloqueio Cobertura da Vivi Alejandra Está de volta na quadra Sara Na cara Na cara 22x13 Roberta Impiedosa Que jogo Faz a Roberta Foi ela ou foi a Bia Vamos ver se ela vai Para o corredor Para baixo Foi a Roberta 24x14 Tem o setpoint O Flamengo Saque da Jéssica No fundo Alejandra Que bola Para a Sabrina Fica no bloque Para fechar O segundo set 25x14 E o Flamengo Conquista um ponto Importantíssimo Maurício Jaú Lembrando você em casa Que uma equipe Que ganha dois sets Já garante Pelo menos um pontinho Né Jaú Um grande abraço Para a Cissa Também Esposa do William Os pais corujas O William Que também é nosso comentarista Aqui no canal Volei Brasil Faz parte do nosso time Da TV N Sports Bola para o alto Maia Veio o ataque da Bia No fundo Bola boa Que tiro foi esse Bia Tirou uma bola Da Cartola Agora Bia Quinto ponto Do Flamengo Ponto da confiança Né Você vê que a Maia Vai recuperar lá E a Bia Vem com tudo 8x8 Veio o saque da Yasmin Bola boa Em cima da Tene Largadinha da Bia A bola não cai Alejandra Abre o jogo Sabre Explode no duplo Volta para a quadra Yasmin Briga na rede Claire para o alto Alejandra Consegue o levantamento No bloqueio A bola não cai Incrível Tene Bola de meio Roberta Bola boa Definição do Rally Nas mãos dela Experiente Roberta 35 anos E fazendo uma grande partida 9x8 Olha que cara de pau Rapaz Saque no fundo Para cima da Yasmin Passe C É complicadíssimo Veio Veio o saque da Jessica Para cima da Sabrina Toco e me voe Ataque para fora Ataque da Sabrina Direto para fora E a vitória do Flamengo Pela primeira vez na Superliga O Flamengo vence por 3x0 25x18 25x14 E 25x17 Acredite se quiser